O pai um dia de alma leve Levantou o seio e depois partiu Jogando sonhos na camoa Levantou o piá para descer o rio O tempo segue e vai rimando a vida E o piá se anima descendo o rio Vai O piá passeio descendo o rio Um horizonte desconhecido Virando aquilo que nunca vi Vai O piá passeio descendo o rio Virando aquilo que nunca vi Que nunca vi Olha o rio caroeiro Olha onde vai parar As aulas tem seu destino A carboa destinar A vida é o mar da rua Que doido doa nas águas mansas Navega por entre flores e verdes cores Pelas barrancas As mãos se enganem não Lá vem a corredeira O lepe não guarda o rumo E a canoa passa ligeira As águas tem seu destino A canoa destino dá Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Obrigada.